Pra acabar não! Outro vídeo, nós vamos fazer dos... Pra acabar muito não! Isso aí, ó, tá fazendo? Tá escuro. Peraí, tô limpando. Tá escuro. O que tu tá fazendo? Limpando. Cadê o Pocoyo? Tá de chão. E o Caco. Cadê? Cadê? Chum, 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 chum. Pera, pera, agora vai. Ah! E aí, ó. Ah, eu vou ter. Porque eu vou ficar dormindo. Pera. Eita! Tá lá em cima. Eita, não estoura. Fala pros telespectadores, ó. Você conseguiu? Olha, eu consegui! Consegui. E fala? Eu consegui! Vai! Mas deu certo. Dá tchau. Tchau. Tchau, tchau.